Salve, salve, salve galera! José Luiz Gomes aqui na área. Então vamos lá galera, falar a senha do Banco Alpha do mês de abril de 2022. Vamos lá? Dia 1, 72, 284. Dia 2 e 3, 21, 0, 26. Dia 4 e 5, 11, 895. Dia 6 e 7, 12, 273. Dia 8 e 9, 20, 624. Dia 10 e 11, 08, 815. Dia 12 e 13, 82, 202. Dia 14 e 15, 26, 942. Dia 16 e 17, 68, 769. Dia 18 e 19, 82, 256. Dia 20 e 21, 29, 130. Dia 22 e 23, 97, 0, 45. Dia 24 e 25, 72, 450. Dia 26 e 27, 21, 627. Dia 28 e 29, 10, 521. Dia 30, 04, 396. Essas são as senhas do Banco Alpha do mês de abril de 2022. Fica todos com Deus e não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Fui!